Oi gente, eu sou a Tati Alonso da Feltros da Tati, estou na Escola de Feltro com um novo espetáculo para você o curso Circo Rosa. E nesse curso eu vou ensinar para vocês o coelho músico, a palhaça picolé, a contorcionista e suas fitas, a cachorrinha Lili, sua destradora e a foca brincalhona. Tati Alonso da Tati Tati Alonso da Tati Tati Alonso da Tati E você quer aprender a fazer os novos personagens do circo comigo? Então pega a pipoca e vem!